E a Mitsubishi, depois de uma década, finalmente apresentou a novíssima sexta geração de sua L200, que ganhou um design radical, que com certeza vai gerar algumas polêmicas. Após ser soltado vários teasers da picape camuflada ao longo desse 2023, tática de marketing ter se tornado cada dia mais comum, os japoneses mostraram um novo modelo, que é totalmente novo e agora usa a base da Nissan Frontier gringa, da sua sócia e conterrânea. Compare as irmãs japonesas aqui nas imagens, alguma semelhança visível? A nova L200 vem para peitar a líder absoluta do segmento, a Toyota Hilux, mas na fila estão grandes novidades como a Fiat Titano, a Chevrolet S10 renovada, a Volkswagen Amarok com novo design, fora outras importadas como a Poeir da Great Wall. Compare todas elas aqui e escolha a sua predileta, afinal são muitas, né? Fica até o final do vídeo, que vamos mostrar o que a nova L200 tem para incomodar a Toyota e quem mais vier pela frente. Seguro é com a da Brandes, para carro, moto e caminhão, com várias coberturas pelas melhores seguradoras do mercado. Solicite uma cotação. Vamos começar pelo que mais chama a atenção, o seu design, que é uma bela revolução em relação à geração que temos por aqui. Ela foi desenvolvida sobre um conceito chamado, apropriadamente pelos japoneses, de modo besta, que mostra linhas mais quadradas. A dianteira da picape ganha uma frente mais alta e reta, com uma enorme grade retangular de elementos geométricos, fazendo conjunto com uma iluminação em dois níveis, tendência forte de design que agora chega a uma picape média. Essa iluminação é contornada por uma peça em formato de C, que tem acabamento cromado, dependendo da versão. O perfil também mostra suas bolsas, com seus paralamas bem marcados e superfície cheia de vincos e recortes, para passar a sensação de maior robustez. O recorte inclinado, que separa a cabine da caçamba, identidade da Helo 200, foi mantido, porém devidamente atualizado. As caixas de rodas têm desenho retangular e usa molduras bem espessas. A traseira ganhou lanternas maiores e uma tampa quase toda lisa, que traz o logo da marca ao centro. Compare a nova geração com a que temos hoje nas lojas. E aí, o que acharam? Piorou ou melhorou? Na projeção que mostramos há dias atrás, a maioria torceu o nariz. Indo para o interior, também vemos um ambiente totalmente novo. Por aqui, as mudanças foram tão grandes quanto no exterior, mas sem polêmicas aparentes. As linhas são predominantemente horizontais e exibem um aspecto bem mais robusto e moderno, mas com instrumentos analógicos e não digitais. Faz em conjunto com a multimídia com tela de 7 polegadas do tipo flutuante. Dados de capacidade de carga não foram divulgados, mas hoje a Helo 200 carrega mais de 1.000 litros e 1.000 quilos de carga. O carro mostrado lá fora tem uma bela lista de equipamentos. Acompanhe aí! 7 airbags, carregador de celular sem fio, controle de cruzeiro adaptativo, mitigação de colisão dianteira, aviso de ponto cego, assistente de mudança de faixa, alerta de tráfego cruzado, entre outros mimos mais. A 9L200 mete 5,36 m de comprimento, 1,93 m de largura e 1,81 m de altura, ficando bem mais longa e larga que a geração que temos nas lojas daqui, com um grande ganho de mais de 10 cm no entre-eixos. Debaixo do capô, a picape japonesa usará um motor 2.4 turbodiesel, com três configurações diferentes, sendo a mais potente, com 204 cv, sempre ligado a um câmbio automático de 6 velocidades. Dados técnicos mais específicos ainda não foram divulgados pela marca. Para ter uma ideia, nossa motorização é bem parecida e fornece 190 cv. Assim, hoje ela faz do 0 a 100 em pouco menos de 10 segundos e meio, e atinge a máxima de 190 km por hora. O consumo de diesel, ainda na nossa L200, é de 9,3 km por litro, na cidade, e 10,3 na estrada. Quanto vale o show? Bem, meus caros, a L200 nunca foi uma pechincha. Hoje, se considerarmos apenas a versão esporte mais moderna, os preços começam em cerca dos 248 mil reais, da versão básica GLS, e vão até os mais de 310 mil das top de linha em aventureiras, Savannah e Sertões. A picape da Mitsubishi é um produto de muito valor agregado que até vende bem. No ano passado, por exemplo, ela figurou no top 3 e vendeu quase 16 mil unidades, mas a campeã Toyota Hilux nesse mesmo período colocou no mercado mais de 3 vezes esse número. Fica difícil, hein? Se espera que essa nova encarnação da L200 possa chegar no Brasil em 2024, talvez importada em um primeiro momento, aguardando no local. E aí, o que acharam da nova L200? Vale a pena esperar por ela? Qual a tua picape média preferida do mercado? Conte pra gente nos comentários! Tem mais carro legal no canal! É só clicar aqui do lado! E não deixe de se inscrever e curtir o vídeo! Obrigada pela audiência e até a próxima viagem!